Eko Alebobô, Eko Joeti, terminando a sexta-feira, boa noite. Vamos falar sobre o quê? Oxê, semana, ni, Karim, Ojo. Semana de quatro dias, Yorubá. Então, a primeira, Okon. Okon, dedicada ao Batalá, Xoponon, Yan, Yosunga, Yeshu. Keji, dedicada a Orumilá, Oxum, Yeshu. Keita, ao Gun e ao Xossi. Karim, Ojo, Karim, quarto dia da semana. É dedicada a Xangô, Ti, Oya, T com T-I. E se vai colocar mais um outro orixá, coloca E-Ti. Também vamos falar dos dias da semana. Ojo, Mi, Oche, Ochenimeje. Semana de sete dias. Então, Ojo Aiku, domingo. Ojo Aje, segunda. Ojo Ixegum, terça-feira. Ojo Uru, ou Ojoru. Acho mais bonitinho dizer Ojoru. Ojo Uru, quarta-feira. Ojo Bo, quinta-feira. Ojo Echi, sexta-feira. A-ba-me-ta, sábado. Vamos falar também do tempo. I-xe-ju-a-i-a são os segundos. I-xe-ju são minuto. O-a-ka-ti são horas. O-jo, dias. O-xe, semanas. O-xu, meses. O-do-um, ano. Esses são os tempos. Para mensurar, por exemplo, a-go-go. Para mensurar as horas. A-go-go. Então, isso é o tempo. O-xu-ni-o-xê, o-xu-ni-o-dum. Meses do ano. Sare, janeiro. E-re-lé, fevereiro. Arena, março. I-be, abril. E-bibi, maio. O-kudu, ou o-kudum. Sempre termina com um, de nasalização. O-kudum, junho. A-demo, julho. O-gum, agosto. O-u-era-é, setembro. O-u-ar, outubro. Bailu, novembro. E o-pue, dezembro. Só uma pinceladinha. O-u- положo, julho. O-u-vo. O-u-vo.